Mas vem vindo uma multidão aí? As multidão das igrejas, a multidão dos que crerem, as multidão das internet, a multidão do culto online, é milhões, é milhões, tantos mil, tantos mil mais, todos crendo. E agora onde você vai? Vou ouvir a palavra de Deus. Aonde é? Vou pegar no portal tal da igreja e ouve, e quando acaba de ouvir, diz, hoje eu ouvi a palavra, porque é a palavra de Deus, porque crê que é a palavra de Deus. Se não crê que é a palavra de Deus, é uma exortação. Se não crê que é a palavra de Deus, é uma explicação da escritura. Se não crê que é a palavra de Deus, não tem milagre. Mas se crê que é a palavra de Deus, tem cura, tem milagre, tem obra, tem conversão, tem libertação de droga. A fé transforma, a fé transforma a pregação em palavra de Deus.